Eu tenho uma palavra pro teu coração, boa tarde, boa tarde, a paz do Senhor, escute, mude de direção, continue seguindo a sua vida em paz, porque você não tem que dar satisfação da sua vida a ninguém, a não ser Deus. Tem pessoas aí que querem saber da sua vida, pra onde você vai, o que você vai fazer, entendeu? Então, Deus tá dizendo nessa tarde, continue a sua direção, continue sendo quem você é, você não deve nada a ninguém, você não tem satisfação dar a ninguém, tem pessoas que querem tomar conta da sua vida, dia e noite, e a única pessoa que você tem que dar satisfação da sua vida, é Deus em primeiro lugar, e teu esposo ou a tua esposa, a tua família, a tua família entre aspas, entendeu? Quem converve com você no mesmo ciclo, no mesmo convívio, você tem satisfação pra dar, mas satisfação pra dar amigo seu, amiga sua, vizinho seu, parente seu, entre aspas, seja de perto ou seja de longe, ou até mesmo alguém, ou até mesmo alguém, alguém aonde você congrega, alguém aonde você trabalha, você não tem que dar satisfação a ninguém, a não ser Deus. Então, continue a sua rota, não saia da rota nem na direção, porque o teu alvo é Cristo, não é o homem. Deixe o homem pensar o que ele quiser, é a sua vida com Deus, é o seu contato com Deus, é a sua ligação, sua intimidade com Deus, não saia da direção, não saia da rota. Entendeu? Porque você não tem satisfação dar a ninguém de nada. Porque as pessoas, infelizmente, eles gostam, não agravando a todos, não agravando a todos, de tomar conta da vida dos outros, e esquece de tomar conta da vida deles. Então, faça o que o seu coração deseja fazer, se é a vontade de Deus, cumpra a vontade de papai, porque algo sobrenatural vai acontecer na mim, na sua vida, quando eu e você cumprimos os nossos deveres diante de Deus, porque você pode ter certeza que Deus vai honrar. Não importa a hora, não importa o momento, não importa o tempo, na hora certa, Deus vai honrar. Porque quando Deus fala, está falado, pronto e acabou, ele não volta atrás, o homem volta atrás, mas Deus não. Deus jamais volta atrás daquilo que ele disse que iria fazer. Entendeu? Então continue na direção, continue fazendo a coisa certa. Continue fazendo a coisa certa. Não mude de direção. Não mude de rota. Não mude. Não mude de rota. Porque é tudo que o diabo quer. Que você mude a direção. Que você perca o foco. Daquilo que você falou pra Deus que iria fazer. Faça sem medo, porque vai dar certo. Não é isso que você quer? Não é isso que você quer? Você já tomou atitude sua? A palavra de Deus vai dizer, sim, sim, não, não. Passou disso, é descendência maligna. Se está aqui no teu coração, se você sente paz e sente esse desejo ardente no teu coração, faça sem medo. Sem medo de perder, sem medo de errar, sem medo de cair, sem medo de tropeçar. Faça, porque Deus é contigo. E o teu barco não vai naufragar. Porque o Senhor está no controle do seu barco. E nada pode impedir o operar e o agir e o efetuar de Deus na minha e na tua vida. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir os projetos de Deus, os planos de Deus. A qual Deus disse a Rabassu que iria concluir na minha e na sua vida. Então, não perca o foco. O diabo vai fazer de tudo para você perder o foco, para você perder a direção, para você sair da rota. Para você não fazer aquilo que o teu coração deseja fazer. Porque se o teu coração deseja fazer aquilo, faça. Porque se você está sentindo paz no seu interior, se você está sentindo algo sobrenatural, algo delicioso, quando a gente sente a vontade de fazer uma coisa, o nosso coração sente desejo ardente. Arde. Queima. Aquela vontade, aquele desejo de fazer. De lutar por aquilo. De lutar pelos seus objetivos. De lutar pelos seus desejos, pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Então, lute. Porque você vai conseguir conquistar aquilo que teu coração deseja. Porque Deus é contigo. Sempre será. Independente de qualquer coisa. Independente da opinião das pessoas. Porque cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião. Só que eu vim aqui para te dizer, deixa a opinião desse povo de lado. E faça a sua parte. E não dê ouvido. Unge os seus ouvidos. Porque nem todo mundo vai querer ver a sua vitória. Nem todo mundo vai ficar feliz com as suas conquistas. Porque quando a pessoa... Quando a pessoa... Dá palpite. Entendeu? Dá opinião que não provém de Deus. Você pode ter certeza. Que está tossindo ao contrário. Quer ver o teu fracasso. Quer ver a tua derrota. Quer ver a tua queda. Quer ver a tua falência. Quer ver você desistir do foco. Entendeu? Para você sair da direção. Da rota. Mas eu vim aqui para dizer. Não sai da direção. Não sai da rota. Não sai do foco. Porque é tudo que o diabo quer. Que você saia da rota. Que você saia do foco. Que você não faça aquilo. A qual Deus já te designou a fazer. Fica tranquilo. Porque Deus está segurando em tuas mãos. E você não vai fraquejar. Você vai vencer essa guerra. Você vai vencer essa batalha. Você vai sobressair dessa luta. Você vai vencer. Porque você é guerreira. Porque você é capaz. Você é capaz de chegar aonde Deus disse que você iria chegar. Nunca se sinta incapaz. Porque infelizmente tem pessoas que vai fazer você se sentir mal. Tem pessoas que vai querer colocar você para baixo. Entendeu? Querer colocar você para baixo. Vai querer derrubar você no chão. Para você ficar prostada. Caída. Sem expectativa nenhuma de vida. Para você desistir de tudo. Para você não confiar mais em ninguém. Entendeu? Você tem que desconfiar. De pessoas que não querem o teu crescimento. Que não querem você evoluindo. Que não querem você crescendo. Que não querem você conquistando. Que não querem ver você aprendendo. Mais e mais. E se Deus colocou em tuas mãos esse projeto. Faça. Não sai da rota. Aramaçu. Nem do foco. Porque foi Deus que decretou esse negócio para você. Foi Deus que colocou no teu coração esse negócio. Por isso que você está sentindo esse desejo ardente de fazer aquilo que lhe apraz. Aquilo que está dentro do seu coração. Está se sentindo bem? Faça. Está se sentindo paz interior? Faça. Está fazendo você se regozijar? Ficar feliz? Então. É porque é sinal. Esse é o sinal que Deus está no negócio. É porque vai dar tudo certo. Fica com essa palavra. Porque Deus é contigo. E sempre será. E tudo que você fizer. Já deu certo. E aonde você colocar os teus pés. Já deu certo. E aonde você colocar as tuas mãos. Você será honrada. E abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar nessa tarde. A benção. A vitória. Em nome de Jesus. Na sua vida. Creia. Creia que o Senhor é contigo. Creia que o teu barco não vai afundar. Nem vai naufragar. Creia que Deus já decretou. Já assinou. Já determinou. Já carimbou. Entendeu? A sua vitória. Você vai vencer. E você vai sobressair. De tudo aquilo que você enfrentou. E tudo aquilo que você passou. Deus é contigo. Fica com essa palavra. Levanta a cabeça. Sacolhe a poeira. Porque você vai dar a volta por simpa. E quem te aconselhou. Pra você desistir. Pra você sair do foco e da direção. Vai se arrepender amargamente. E vai ficar questionando por dentro. Pra que eu fui aconselhar. Dessa forma. Dessa maneira. Seja sábio e sábia. Siga os conselhos. De Deus. Não importa essa palavra. Deus abençoe. Deus abençoe.